E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo de tutorial do F4E Phantom. Tutorial do F4E Phantom. O título deve ser Takah. Vamos passar rapidinho aqui pela configuração do Takah. Se bem que eu fiz um pré-teste aqui, é coisinha simples. Lá no manual, lá no manual, aqui você configura o Takah e tem um panel do lado direito, que eu vou mostrar lá dentro da aeronave, que você configura também. Espera aí. Só sair da pausa aqui pessoal. Espera aí. Beleza. Eu vou configurar um Takah, um Takah de uma base que está aqui perto, para ficar mais rápido o vídeo. No caso aqui, nós já estamos no ar. O Takah lá é 87X. E tem um avião-tanque aqui, que eu também quero testar o Takah nele também. Já aproveito e faço um teste nos dois. Bora lá. Let's fly. Vamos voar? F4E Phantom. Tutorial de Takah. Bora lá. Vou configurar o Takah lá, que é de 87X. Aqui à minha direita. 87X. E aqui embaixo, como vocês conhecem, troca a letra. Não precisa. E aqui eu vou colocar como TAC. 18 milhas à minha esquerda. Então, 87X. TR. Espera aí. Ah, 17 milhas à minha esquerda. Só de ligar aqui. Está escutando o Bip-Bip? Vamos ver se o Takah aqui está funcionando. Ah, estou com a luz aqui. O que é que é? Ah, combustível. Espera aí. Bombostível. Sai daí, calma. Beleza. Direção do Takah. Configurado o Takah. 10 milhas. Vamos ver se ele vai bater. 87X. Depois a gente faz o teste com o avião-tanque. Esse é o S8. F4E Fanto fazendo um testinho. Rápido. Teste, né? É um tutorial, mas nem precisava, né, pessoal? Tanto é que ele vai ficar curtinho. Olha lá. 7 milhas. Está funcionando. Beleza. É lógico, pessoal. Estamos no mapa de Nevada. O mapa mais lindo do DSS. O pessoal fica grilado. É, mais bonito, né? Aquele mapa não carrega. Trava para mim. Não trava, não, filho. Está de boa aqui. Eu já vou falando. A ideia é só ver se o Takah funciona de boa aqui no F4. Depois vamos tentar localizar o avião-tanque. Não vou fazer reabastecimento aéreo, não, pessoal. Só vou usar o Takah para localizar ele. A ideia é saber se ele está funcionando de boa. E ver como é que é a aproximação do avião-tanque. Até agora eu não tenho noção. Ah, beleza. Eu acho que está 2 milhas. Eu acho que aqui dá. Olha lá. Em cima, filho. Em cima. Em cima. Deixa eu ver lá no F10. Vamos tirar esse tempo daqui. Sai. Sai. Aí, o Takah está funcionando. 87X. Agora vamos virar lá e ir para o rumo do avião-tanque. Espera aí. Ele está vindo do oeste. Espera aí. Deixa eu só virar aqui. Vamos para o leste, né, filho? Desculpa aí. Ah, é. Tem que configurar o rádio. Espera aí, pessoal. Está vindo desse rumo aqui. Espera aí. Deixa eu configurar o Takah primeiro, porque o rádio é o de menos. Certo. Vamos deixar essa configuração. Só vamos trocar aqui. Que é, no meu caso, é o 11X. 11X. É, o trem é mecânico mesmo, filho. 11X TR. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Esse aí é o... O chefe está lá atrás, dando a posição da aeronave. Aqui, ó. 21 milhas. Ele está à minha direita. Só configurar o rádio aqui. Eu peguei um preset. Qual que é o preset? 18. É manual. Preset. Deixa eu virar para o lado dele lá, pessoal. Opa! O que foi? O que foi? Beleza. Acabou de responder. É 18.000 PS 300 de aproximação. Ele está virando para a minha direita. Deixa eu subir aqui. 18.000 PS. Ih, está para baixo, filho. É. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Calma aí, parceiro. Calma aí. É só desligar isso aqui, pessoal. Ih, está aqui do lado aqui, filho. Olha onde ele está. Duas milhas. Espera aí. Deixa eu... Deixa ele acertar o rumo dele primeiro. Espera aí. Cadê? Para a direita. Falou 18. Eu estou... 18. Espera aí. Estou vendo? Não estou vendo? Ah, já achei. Já achei. Está bem aqui do lado. Está no meio do canto do olho. Vou colocar o mouse em cima. Aqui, olha. Vamos ver se dá para... Se eu consigo aproximar dele. É, o tacão está funcionando também. Já dá para fazer o ré. Um freio aqui, senão passa direto, né? Dá uma tremada aqui. É a primeira vez que eu faço a aproximação ali. Isso que não é ré. Não, viu, pessoal? Estou testando o tacão. Estou pensando... Quando for fazer vídeo à noite. Que esse cockpit aqui, ele obstrui demais a sua visão. Nem sei qual é o procedimento de aproximação. É, para o menos ele responde e o tacão funcionou de boa. Vamos ver se ele autoriza. Vamos ver se ele autoriza. Minha primeira aproximação. Ixi, vai demorar fazer um ré aqui, viu? Vamos ver se ele autoriza ali. Vamos deixar o rádio aberto ali à direita. Nessa distância, ele não autoriza, não. Ah, autorizou, viu? Ah, só porque eu falei. Pau, que isso que nem é ré, não, pessoal. Deixa eu só ver ele ali. Pera aí. Só estava fazendo o teste aqui do tacão. Deixa eu ver se dá para ver as luzes lá. Pera aí. Ele vai tentar conectar. É, realmente, se dá o sol do cockpit aqui, é... Deus me lembre. Tem que esticar o pescoço? É, é a esquerda. Não, é no meio. Isso que não é o F-15, não. Ih, travou. 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 Ah, isso que derrava não, pessoal. Só queria ver se dá para me aproximar aqui dele. Tá, sim. Beleza, beleza. Tá de boa. Pronto, só. Já terminou o nosso vídeo. Descesso hoje. F-4E, Fanto, fazendo um teste aqui. Teste não, era um tutorial. Não, não. Deixa eu abortar esse aqui. Então, abortar esse aqui. Pronto. Fazendo um tutorial do tacão, pessoal. Fiz um tacão com o aeroporto. E fiz um tacão com o avião tanque. Só fiz um teste rapidinho ali para ver se dá para achar ele. Já vi que me aproximar dele durante a noite vai ser uma briga. Naquela escada, pessoal. Gostou do vídeo? Pode dar um joinha aí. Se não gostou, pode dar um dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal. E, por favor, assina o canal aí. O YouTube vive cobrando isso da gente. Descesso hoje. F-4E, Fanto, fazendo tutorial de tacão. Foi curtinho mesmo, pessoal. Quero ideia só ver se esse tempo está funcionando de boa. Eu já aproveitei e me aproximei do avião... Olha ele ali, ó. Eu me aproximei do avião tanque para ver se é possível. Já vi que com esse dorso aqui do cockpit fazer régua à noite vai ser complicado. Mas isso eu acho que só até o final do ano eu acho que eu consigo. Valeu! Fui! Fui! Vamos lá. Vamos lá.